Aí pessoal hoje trago para vocês o aplicativo Fronto, que muitos já conhecem, mas para quem não conhece vou mostrar como estar ganhando dinheiro com ele para poder estar comprando várias coisas como gift cards, baixem o aplicativo na Play Store, após baixar é só se cadastrar usando seu Facebook ou e-mail, é muito simples. Agora vou mostrar como você irá fazer para ganhar 2000 pontos, em configurações vá até inser o código de indicação e coloque o código que está do lado do vídeo como eu estou fazendo, após isso é só clicar em enviar, no meu não vai dar certo, porque já fiz uma vez mas para vocês dará certo. Agora para estar ganhando mais créditos vá até convidar amigos, lá terá um código que se você quiser poderá editar, após editar é só enviar este código para seus amigos para que eles estejam ganhando pontos e você também. Bom tem várias outras funções para estarem ganhando mais créditos, como raspadinhas e um jogo que você possa ir escolhendo um pote que você poderá ganhar até 10 vezes no que a posto. Bom galera espero que tenham gostado do vídeo em breve trarei um modo de como ganhar mais créditos no aplicativo, se inscrevam no canal e deem like para estar muito ajudando. Bom galera! Bom galera! Bom galera! Bom galera! Bom galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri